Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice no dólar. O vídeo de ontem era aquele vídeo que só acompanhando EAD, né, para a gente pegar tudo, né, porque abriu naquele gap. A gente logo cedo marcou um range ali para trabalhar e a gente ganhou bastante grana logo no começo e no final do dia aqui, eu marquei um alvo aqui que acabou que sendo um alvo cravado aqui do dia, tá, só que eu marquei aqui porque eu prestava, né, no momento que eu prestava aqui, onde ele ia chegar ali, né, só para ter uma visualização do pessoal ali, foi lá buscar, tá, foi lá buscar e o que a gente tem aí para amanhã, tá, para amanhã aí no mini índice, é a seguinte situação aqui, a gente pode ter um preço buscando esse ponto aqui, tá, pode ter um preço buscando esse ponto, vou abrindo aqui, fazendo uma correção nesse ponto aqui, fazendo uma correção nesse ponto, é, trabalhando um pouco aqui e seguindo a tendência aqui, buscando esse ponto, continuando uma tendênciazinha de alta, ele pode, é, chegar nesse ponto aqui e romper aqui esse ponto aqui, trabalhar mais uma vez em buscar esse fundo aqui, tá, para depois buscar uma alta, tá, mais uma vez ele pode buscar esse fundo, vou buscar uma alta aqui, vou fazer esse teste aqui, nessa região, são essas as possibilidades aí que a gente tem, aí abrindo guepado ou não, a gente vai estar junto aí no EAD e, a gente vai estar junto no EAD e a gente dá sequência legal, a gente tinha um trade bem legal aqui, ó, se ele abrir guepado e buscar esse ponto e retornar, e retornar, ou, se ele abrir, já vir buscar esse ponto abaixo, a gente pode ter esse trade legal daqui até aqui, só que vai ser daquelas, daquelas mesmas circunstâncias do início do, de hoje, testa, volta, testa, volta, trade inteiro, é, outra situação, é, ele pode vir direto, é, só se ele passar muito aqui, né, se ele testar e vir de uma vez, assim, tá, de uma vez aqui, pode ser, mas eu acredito que, a gente vai trabalhar com ele entre esse ponto e esse ponto, na, na onda aqui, tá, na onda aqui, tá, a gente vai trabalhar na onda aqui, nesse, nessa região aqui, tá bom, atenção, só isso aí, vamos dar uma olhada aí no dólar, pessoal, é, o EAD, pessoal pergunta o EAD, o EAD, a gente tem mais vagas, aí, abriu mais vagas, é, tava lotado, o pessoal não conseguiu entrar hoje, hoje, que tava cheio, é, só entrar, www.shaketrades.com.br, EADB3, área VIP nossa, tá, onde a gente tem as aulas aí, rolando, ao vivo, é, pessoal que quer ainda fazer o, 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 cruzeiro, do Shake Trades, entra lá no grupo, entra no grupo dele, pessoal, é, do cruzeiro, o pessoal tá se ajeitando lá, tá, pra participar, tem a parte do cruzeiro, a parte de treinamento, a gente vai ter um treinamento online, numa viagem de um cruzeiro que vai passar, é, pela Argentina, não só passa, ele passa, a gente para, a gente dá um, uma volta na Argentina, no Uruguai e tudo mais, tá, todo um pacote bem feito aí, tá, bom, e após os presenciais, quais são os presenciais, depois do cruzeiro, São Paulo e Porto Alegre, também aumentei as vagas de, de São Paulo já, também, tá, né, a galera não tava conseguindo mais escrever, porque já tinha lotado, então, é, já, já aumentei as vagas aí, e a gente tá, pegou outro lugar maior, tá, bom, é isso aí, vamos continuar aqui, dá uma olhada aqui no dólar, no dólar que é a seguinte situação, informação, opa, pessoal, desculpa, outra coisa, no, nossa sala do EAD presencial, é só entrar em contato aí, é, no, no site, ou entra lá no grupo, entra lá no grupo, pode me chamar, chamar o reitor, e tudo mais, que a gente já, passa o pessoal que vai agendar, ou você pode ligar lá, direto lá, tem as informações no, no site nosso, quem é do EAD, é gratuito, você é do EAD, você tem direito a ir lá e assistir, é, o EAD presencialmente, com mais traders, mais pessoas, tá, hoje tava cheio de gente lá, tava bem legal, beleza, então, vamos, vamos continuar aqui com o dólar, tá, desculpa aí, eu tenho que dar esses avisos, é muito e-mail pra responder, tá, pessoal, é, o que a gente tem aqui no dólar amanhã, tá, ele, 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 pode romper e vir buscar esse ponto aqui, né, ele pode buscar esse ponto aqui, lateralizar aqui, trabalhar nessa, nesse ponto aqui, tá, voltar a buscar topo aqui, tá, pode acontecer isso? Pode, ou voltar a buscar topo na metade aqui, trabalhar aqui, e vir buscar esse, esse fundo aqui, ele pode vir direto, de uma vez, é, seguindo direto? Pode, pode chegar nesse ponto e não romper, voltar de novo aqui, e vir trabalhar aqui, volta a testar esse, esse ponto aqui, e vem dar alvo, pode fazer alguma coisa nesse sentido, se de repente, a partir desse ponto aqui, a partir desse ponto, aqui, aqui, ele não, 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 não consiga romper esse ponto aqui, tá, ele voltando acima desse ponto, a gente tem que estar comprado com ele aí, tá, e acima desse ponto, ele pode voltar, buscar alta, simples assim, consolidação é assim, e a gente fica atento a esses movimentos, tá, é, se o mercado estiver difícil, a gente, a gente vai conduzindo aí, legal, se não, é, pega um trade mais longo e segue com ele, o dia todo aí, ou vai fazendo os scalps aqui, fazendo dinheiro, tá, vamos observar como vai tá, tá, tem os pontos bem definidos aí, tá, observem eles aqui, tem um escondidinho aqui, tá, os pontozinhos de, 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 onde, dos testes aqui, de consolidação, dá pra gente pegar, pegar bem aqui, eu tinha deixado um ponto de alvo longo aqui, com início aqui, nessa região aqui, de venda, tá, com um take aqui, ó, tá, então aqui, eu tinha deixado aqui, eu tirei, amanhã a gente vai observar como é que vai ser, tá, que você pode pegar um trade de, de ponta a ponta aqui, tá, se ele, se ele não romper e se confirmar aqui a situação, tá, que ele pode testar mais um pouco aqui, né, pode testar mais um pouco e depois ele vir, tá bom, é isso aí, pessoal, bom, tomara que seja esclarecedor aí um pouco esses estudos, apesar de ser estudos objetivos, de ondas objetivas curtas também, tá, coisa que é diferente, você não vai ver assim, porque a maioria faz estudo de swing trade, mistura tudo e aí a cabeça atrapalha um pouco, swing trade é uma coisa, day trade é outra coisa e, para ter os resultados que a gente tem aí no day trade, a gente tem que avaliar bem as posições, tá bom, métricas precisas, métricas definidas, tá, saber tomar atitude no ponto certo, gerenciar bem a conta e vai dando certo, tá bom, parabéns aí galera que foi bem hoje, parabéns a galera que tá consistente aí desde novembro, tá, parabéns mesmo aí e conseguiram e compartilhar com a gente aí os feitos né, a grana que fez e tudo mais, a galera tá compartilhando comigo aí, tá, parabéns aí, tamo junto e tamo junto aí no Presencial São Paulo aí, a galera que tava falando comigo aí, pô, uma turma hoje lá, tamo junto pessoal, vamos arrebentar, vamos estudar, tá, estudar, eu vou, eu dei uma mudada nos treinamentos, tá, vou dar uma mudada, ficar mais, colocar uns truques novos aí, tá, para ficar cada vez mais fácil aí para vocês aí baterem meta, fazer grana e respeitar, se quiser respeitar o nosso gerenciamento, tá bom, tamo junto aí pessoal, valeu, até a próxima aí.